A diretora do Procon Paraná, Cláudia Silvano, disse que é preciso ficar atento à capacitação do motorista, à regulamentação do veículo, à verificação de equipamentos como tacógrafo e cinto de segurança. Com a aproximação do início das aulas, muitos pais já estão procurando a contratação de vans escolares para transportar seus filhos para as escolas. E alguns cuidados devem ser tomados. Primeiro, verificar se o condutor tem mais de 21 anos e está devidamente habilitado, tem que ter carteira D para dirigir esse tipo de veículo. Segundo, se o veículo tem autorização para rodar, esses veículos têm que ser supervisionados, enfim, têm que ser vistoriados a cada seis meses e essa documentação tem que estar à disposição dos pais que vão fazer a contratação. Além disso, os veículos devem ter uma faixa na sua lateral indicando que se trata de transporte escolar e mais. Os pais devem verificar se os veículos possuem tacógrafo. Os tacógrafos vão registrar a velocidade e o tempo para saber se esse veículo está trafegando de forma correta dentro do que prevê a legislação. É importante também que os veículos tenham cinto de segurança em todos os assentos e equipamentos de segurança para crianças. Cláudia Silvano falou também sobre os contratos de prestação desse tipo de serviço. Em relação aos contratos, normalmente, esses contratos são feitos por um ano ou por seis meses, dependendo do fornecedor, dependendo da empresa, enfim, ou do prestador de serviços. Não há ilegalidade que seja dessa forma. Algumas pessoas questionam em razão de não haver aulas nos meses de janeiro, fevereiro e julho, que são os períodos de férias. Mas são questões distintas. Nada impede que, embora não se tenha aula nesse período, que haja a cobrança do serviço nesses meses em razão da diluição dos custos, o que torna as mensalidades um pouco mais, enfim, acessíveis para os consumidores. Mas é importante que isso seja tratado no momento da contratação, no momento em que os pais estão conversando com os prestadores de serviços. As aulas na rede estadual começam no dia 6 de fevereiro. Nesse caso, o transporte é organizado pela Secretaria de Estado da Educação e os municípios. E também passa por revisão periódica.